Nação, entra em campo pra comprar o Campeonato Carioca na Flá TV+. Rapaz, vou te esplanar tudo. Abre o jogo, me conta essa resenha aí. Campeonato Carioca é na Flá TV+. Vai rolar. Pô, se é Flá TV+, vai ter transmissão rubro-negra de todos os jogos do Mengão. Claro que vai, é transmissão com imagens do jogo, convidados e narração rubro-negra. E também todos os jogos de nossos adversários ao vivo. Compre agora o Campeonato Carioca na Flá TV+. Todo o dinheiro arrecadado vai para o futebol do Flamengo. Na Flá TV+, o Mengão joga sempre em casa. Fala, nação rubro-negra. Estamos aqui para o desafio Flá TV. Eu sou Murilo Gouveia, treinador de judô e... Eu sou a Eleuze Valentim, atleta do Flamengo. Podemos começar? Então vamos lá. Primeiras dama, vai Eleuze. Pega o frio na barriga. Vamos lá com a primeira pergunta. City, três estrangeiros que jogaram no time de futebol profissional do Flamengo. Tempo? Petkovic, 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 Max Biancucci e o Borja, o Borja, o Borja, o Borja. Deu, 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 deu o teu tempo. Falei, Borja. Olha ele, olha ele. Mas esse é feio hoje. Certamente que sim. Quantos campeonatos cariocas o ídolo de basquete Oscar Smith conquistou pelo Flamengo? Três? Não. Cinco? Não. Tempo? Ah. Sete? Não. Dez? Não. Nove? Não. Doze? Não. Oito? Não. Tempo? Dois? Dois? Eu ia falar dois. Eu falei, não, não, vou dar uma moral pra ele, vou falar um pouquinho mais. Aí. O próximo. Vamos lá. Quem era a dupla de zaga titular do time do Flamengo que foi campeão na Libertadores em 2019? Tempo? Rodrigo, Caio e o que tá lá no Arsenal? Tic-tac, 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 tic-tac. Não, me atrapalhando não vai. Tempo? Deu. Pabllo Mari. Pabllo Mari. Eu ia falar Pabllo Vital. Desculpa pelo grito. Ai. Pô, tô indo mal, hein? Quantas vezes o Flamengo foi campeão brasileiro de futebol profissional masculino? Tempo? Cinco. É, seis. Dez. Errou. Dá uma dica aí, mas tô chegando perto ou não? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Dá uma, dá uma mais ou menos. Tic-tac, tic-tac. Eu estou em oito patamar. O Flamengo está em outro patamar. Gente. É difícil? Vamos lá, ninguém aceitou ainda, velho. Gente, a gente está passando vergonha. Que pena. Bucky foi o maior atleta do Flamengo na sua modalidade. O clube construiu uma estátua para homenageá-lo. Qual o esporte que ele praticava? Zipo. Tempo? Zipo? Futebol? Não. Qual é a pergunta? Não, não, tempo, ó. Já vai dar o tempo. Qual foi o maior... Qual o esporte que ele praticava? Futebol. Zipo. Não. Ele fez a estátua? Não é Zico. Quem é? Bucky. Ah, você falou o nome da pessoa. Bucky era do Remo, né? Acertou. Era Remo? Era Remo? Pá, 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 minha vez, posso? O ídolo rubro-negro, Gabigol, nasceu em 1996, ano das Olimpíadas de Atlanta. Em co-edição dos Jogos, o nosso artilheiro conquistou o primeiro ouro olímpico do Brasil no futebol. Tempo! Tempo! Vitória pra mim! Calma, ainda não acabou não. Próximo. Acertei uma, pelo menos, né? Qual o bordão utilizado pelo narrador da Flá TV, é meu show, quando o Flamengo faz cu? É, aí ele fala, é Flá na ação, é Flá competição, é Flá TV, é Flá emoção. É, eu tô mal. Não consegue, né? Não vai saber. Não. É pra comemorar! É pra comemorar. Vamos lá, eu tenho que recuperar ainda, hein? Ainda dá tempo. Vamos lá, Eleudis. Você tá passando vergonha. Cite dois Ronaldos que se destacaram no time profissional do Flamengo ao longo da sua história. Dois Ronaldos. Tempo! Dois Ronaldos? Dois Ronaldos. Gente, aí tem que pegar. Vamos falar só o Ronaldo que eu conheço. Ronaldinho Gaúcho. Tempo! E o Ronaldo Angelim, campeão brasileiro em 2009. Próximo. Tem que recuperar, hein? Vamos ver se você vai acertar essa, hein? Algodão é o apelido de um super ídolo do Flamengo. Qual modalidade ele praticava? Basquetebol, o grande saldoso do algodão. Essa foi fácil, gente. Essa foi muito fácil. Foi fácil. Mas é porque eu conheci o algodão também, né? Vamos lá, Flá TV. Quem foi a atleta cria do Flamengo que marcou o seu nome na história ao conquistar, juntamente com a sua dupla, o primeiro couro olímpico feminino? Menino, tempo! Essa você não vai saber. Feminino, vai estar. Érica. Érica. Silva. Jaque Silva. Não foi. Passei, né? Passei. Ah, ou não? Ainda não. Não sei. Cite o nome dos irmãos mais famosos da ginástica artística do Flamengo e da seleção brasileira. Diego Hipólito e Daniele Hipólito. Não, não, tá errado esse aqui. Tem que trocar. Ele tá muito fácil. Assim, não vale. Vamos lá. Passei à frente, hein? Cadê? A produção tá marcando aí o ponto? É claro. Quem foi a ginasta do Flamengo que foi campeã estadual brasileira e sul-americana em todas as categorias? Grim, infantil, infantil, juvenil e adulto. Tempo! Daniele Fos. Não. Não, Daniel Santos. Não. Não. Quem? Me apresenta. Tá? Tá? Nossa, saudosa Luísa Parente. Esse tempo tá até um ano quando a gente não sabe. Grande nome do Flamengo e da seleção brasileira, ex-atleta de vôlei, Vina, é um dos orgulhos do Nordeste. Em que cidade ela nasceu? Paraíba. Tempo. Pernambuco. Recife. Não. João Pessoa. Não. Salvador. Do Nordeste. Natal. Natal. É, meu velho que acertou. No último segundo. Certeza. No último segundo. Chutou todos. Essa foi no chutômetro mesmo. Vamos lá. Fernando Scherer, grande nome da natação do Flamengo, foi eleito para a Federação Internacional como o melhor nadador do mundo. em qual ano? Em qual ano? 2012. 2012. Tempo. 2012. 2016. 2018. 2019. 2020. 2011. 2011. Ah, 1998. Xuxa das antigas. Ela está falando do Xuxa. Vai. Último papelzinho aqui para eu acabar de enterrar embaixo da mesa. O Judoca, o importante não é competir, não. O que ela está querendo? Compete lá no tatame depois. Quem era a dupla de zaga titular do time do Flamengo, campeão mundial em 1981? Mozer. Tempo. E Figueiredo? Marinho e Mozer? Marinho e Figueiredo? Acertou, acertou, acertou. Não deu para mim, não. A última. Ainda tem a última aqui, ó. Pode fechar com chave de ouro. Vamos lá. Qual o número do manto sagrado de... Thiago Maia. Thiago Maia é atual jogador do Flamengo. Qual o número do manto sagrado dele? Tempo. Não, 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 não. 12, 24. Não. 30. Não. Não sei. 19. Não. 33. Não sei. E aí, Leuz? Vou estudar, galera. Não deu, não deu. Mas está bem, vamos dar uma colher de chá. Ela está chegando no Rio agora, ela está chegando no Rio agora. E aí, de virada, 4 a 1, a Leuz começou na frente, mas tem que dar uma colher de chá para ela que está chegando agora no Rio, né? Já tem mais tempo de Flamengo. E vamos finalizar aqui. Bate aqui, Leuz. E para a galera que é sócio-torcedor, a gente vai continuar, hein? Valeu, galera. Foi uma satisfação fazer parte desse desafio. Apesar que eu não fui muito bem, mas foi muito divertido. Vai ter a próxima ainda, né? A gente tira um outro dia para tirar isso aí. Flá TV. Esqueci. É isso aí. Flá TV. Ai, gente, eu falo depois. Desculpa. É mais Flamengo para você. É isso aí, galera. Foi uma satisfação em fazer parte desse desafio. Não foi muito legal para mim dessa vez, mas foi com muita alegria. Flá TV. É mais Flamengo para você. É mais Flamengo para você.